Bom dia aí, tudo jóia? Hoje começamos o Histórias da Professora Thais. Lembra disso? Você, meu ex-aluno, opa, você, meu ex-aluno, 20 anos, ó, tem até o formato do meu queixo aqui, ele vai continuar me acompanhar. Bom, nós vamos começar as nossas aulas lá das grandes navegações, tá? Bacana, legal, tudo bem? E iremos até o atual governo brasileiro. Isto é a primeira modalidade de aula. Teremos também as aulas de História e Cultura Afro-Brasileira. Bacana? A gente vai preparar para o Enem? A gente vai preparar para o Enem, é isso. É isso que eu fiz, 20 anos da minha vida, eu preparei para vestibular, eu preparei para o Enem, nós vamos fazer muitos exercícios, tem mapa mental, temos as aulas, tudo para você aqui, tá jóia? Agora, você é um curioso, gosta de História do Brasil? Assiste, assiste que você vai gostar. Espero, né? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Para a gente começar a História do Brasil, a gente tem que dar uma voltinha lá na transição da Idade Média, do Medievo, para a Idade Moderna. Então, nós vamos começar do século XIV e que foi um século, né? Se você parar para pensar, é o século da Peste Negra que assolou a Europa, sabe vindo de onde? Vindo da China. Aliás, os relatos acreditam que começou na China, se espalhou pela Ásia Central e os genoveses, que tinham um comércio com a Ásia, foram, trouxeram da Crimeia nos seus navios e assim ele entra na Europa, entra por esta região da Itália, né? Entra ali Córcega, Sardenha, Marcélia e vai subindo a Europa toda, como pode ser observado no mar. Transmitida pela Puga do Rato para Humanos, depois vai ter uma transmissão comunitária, né? Através de secreções, espirros, catarros, vômitos. Os cuidadores e médicos usavam roupas de couro e esse negócio de bico de pato que você vê aí na imagem. Arrasou com a Europa, as previsões, as estimativas falam em um terço da Europa, outros falam em metade da Europa. É um negócio de doido, né? Bom, isso vai provocar uma reação em cadeia, né? Que vai ser a fome, que vai ser a jacquerris, que são as revoltas camponesas que assolaram a França. Também, paralelo à peste negra, o que vai contribuir demais para a sua proliferação é a guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França. E é nesse contexto todo que, como uma pós-pandemia, a gente vai ter as viagens marítimas. Então, dá para entender hoje, vivendo essa realidade, o que foi o renascimento comercial decorrente das grandes navegações. Vai ser uma luz no fim do túnel. Agora, o que vai ser Portugal após essa pandemia? Portugal já era um lugar biestratégico para comércio, comércio marítimo, intenso com o Mar do Norte. Só que, em plena Guerra dos 100 anos, não dá para vender para a Inglaterra, não dá para vender para a França ao mesmo tempo. Então, sabe o que aconteceu? Portugal toma partido, fica do lado da Inglaterra. Portugal reativa muito o seu comércio marítimo e atrai uma burguesia intensa, tanto cristã quanto islâmica, pela presença de muçulmanos ali na Península Ibérica, e também uma burguesia judaica, que vê no comércio marítimo uma forma de acumulação de capitais. Um poderoso grupo da burguesia é a Ordem de Cristo, que na verdade são os antigos templários, que na Idade Média eram temidos por papas e reis, e mais que foram massacrados e ressurgiram com o nome de outras ordens. No caso de Portugal, foi a Ordem de Cristo. Por isso que você vê a Cruz de Malta na maioria das caravelas que vai se ingrar, os sete mares, inclusive na de Cabral, na esquadra de Cabral que veio para o Brasil. Quem governa Portugal nessa época? Dinastia de Borgonha. Dinastia de Borgonha que é a dinastia que forma o país Portugal. Na dinastia de Borgonha a gente estava com o rei Dom Fernando, finalzinho do século XIV, Fernando Formoso, e estava indo tudo bem, comércio bacana, Dom Fernando Formoso vai se casar. E aí ele se casa com Dona Leonor, que já tinha sido casada. Nossa, isso foi um horror. A questão moral, sabe? Aquela população que morava no meio urbano, aquela chamada de Arraia Miúda, vai se manifestar, queria uma explicação, o rei tinha que explicar. Por que ele estava casando com Dona Leonor, quando a gente já tinha sido casada e tal. E ele falou, ah, não, não, vou me explicar na porta da igreja e tal. Aí o povo foi para lá e tinha alguns representantes do povo que iam falar em nome do povo ali com ele e tal. Chega na hora, nada, Dom Fernando não veio. E Dom Fernando, ele não veio e pior, mandou seus soldados identificarem os líderes do motim e executá-los. A história de Dom Fernando e Dona Beatriz serve para mostrar para nós, é claro que você não tem que saber isso para o Enem, claro, né? Mas serve para mostrar para nós que a história é feita de pessoas, de carne e osso, tá? Agora, é claro também que a população ficou revoltada pela sua atitude. Agora, o que de fato vai revoltar bastante a população em relação a Dom Fernando foi a Lei de Seus Marias. A Lei de Seus Marias, a gente pode considerar uma nova servidão, porque ela estabelece que o lavrador vai ter que dar para o dono da terra um terço, um quarto, um quinto ou um sexto. De acordo com o dono da terra, ele vai estabelecer essa porcentagem de tudo o que Deus dá. Deus dá. Ou seja, o que ele produzir. Aí, se for trigo, se for vinho, se for azeitona, se for azeite, entendeu? Se for lã de ovelha, então, ele tem que dar para o dono da terra. Além disso, o seu filho é obrigado a dar continuidade ao trabalho dele. Portanto, pelo menos um filho do lavrador não vai poder sair da terra, entendeu? Então, cria uma nova servidão, tá? Isso, de fato, vai gerar uma revolta no seio da população. Aí, Dom Fernando morreu. Quando Dom Fernando morreu, cria-se um problema sucessório, porque a filha dele, Beatriz, só tinha 11 anos. Não precisa decorar esses nomes para decorar o nome de Dom Fernando ou da Beatriz? Não. Você precisa entender a sequência dos fatos, a estrutura do que estava acontecendo politicamente. Com a morte de Dom Fernando, sua filha, Beatriz, herdeira do trono, 11 anos, resolveram casar ela. Casaram Beatriz com Dom João I de Castela. O problema é que Castela, primeiro, é aliada da França. Lembra que nós falamos? O comércio marítimo de Portugal, grande fonte de acumulação de capitais, que atraiu uma enorme burguesia. Ele é um comércio ligado principalmente com a Inglaterra. E a gente está no contexto da Guerra de Cem Anos. Então, já vai ter oposição da burguesia. Ficou estabelecido no casamento que Dona Leonor, aquela do casamento que o povo se revoltou, que tinha casado com o Dom Fernando, que é a mãe de Dona Beatriz, que ela seria a governante. Até Beatriz ter um filho, esse filho ser homem, filho varão, e ter 14 anos para assumir o trono. Portanto, Dona Leonor ia governar muito tempo. Concorda comigo? E Dona Leonor já tinha essa grande rejeição popular. Claro que na época não se fazia pesquisas de pop. A burguesia se une e começa a procurar. Poxa, quem vai poder ser rei? Porque se os sobrinhos do rei estão presos, se a filha do rei é esposa do rei de Castela, então só nos resta uma alternativa. É um outro João. Então, você cuidado aí, que é João com João, é João contra João. Então, Dom João, sobrinho bastardo do rei morto, pode ser uma alternativa. É o famoso é o que temos. Aí, Dom João vai ser levado ao trono pela burguesia. E isso, Dona Leonor ainda é governando. Aí, a burguesia, junto com o povão, que estava com raiva do quê? Da lei das seis marias, que já tinha toda aquela questão moral com a Dona Leonor, apoia a burguesia e leva Dom João I ao trono. Como Dom João I de Avis, uma nova dinastia, Avis, que ele é bastardo, ele tinha esse sobrenome. Ótimo, beleza. Você acha que Castela vai aceitar? Claro que não, claro que não. Aí, o rei de Castela junta as suas tropas e vai atacar Portugal. O povão luta. Então, nesse momento, a gente pode considerar uma revolução, porque vai revolucionar a história portuguesa. É a Revolução de Avis. Após dois anos de sangrentas batalhas, Dom João I de Avis ganha de. Dom João I de Castela, sai Castela. E com isso, a gente vai ter um rei no trono com o apoio da burguesia, o que, aliás, ele deve o trono à burguesia. Vamos combinar. Então, vai ser chamado de rei burguês. Portanto, você consegue entender por que as grandes navegações, por que Portugal vai ser chamado de o pioneiro, porque ele tem um rei no trono completamente aliado à burguesia. Bacana, entendeu tudo agora, né? Fala a verdade. Antes da gente acabar, e quem é Castela? Quem é Castela? Dá uma olhadinha no mapa. Dá uma olhadinha aqui no mapa. É um período, isso nós vamos falar em outra aula depois, sobre a dominação árabe da Península Ibérica, essa expansão árabe que pegou Ásia, África e Península Ibérica, mas vamos falar na história e cultura afro-brasileira, porque grandes reinos se formaram na África, e aí a gente tem que entender todo aquele contexto. Tá, jóia? Agora, por enquanto, Castela era um dos reinos cristãos que resistiam à dominação árabe, que é o período que nós chamamos de Guerra de Reconquista, uma guerra que, se a gente for levar a ferro e fogo, é 700 anos, tá? E que ainda mantinham, nesse século XIV, ainda mantinham território sob dominação árabe. Bacana? Então, até a próxima. A gente se vê na aula. Dois. Um beijo. Não perca, hein? E na próxima aula, O Imaginário das Grandes Navegações, o Desenvolvimento Náutico. Ficou de louco. A gente se vê na aula, oizi. A gente se vê na aula. Obrigado.